Se o Náutico tivesse despencado, eu também registraria. Registraria não. Registraria não. Registraria não. Registraria não. Registraria não. Claro que registraria. Registraria nada, Dionísio. Registraria nada. Esqueceria. Eu quero dizer que registraria. Faria de conta que ele não passou por aqui. A gente ficar trazendo Marquiori. Porra! A gente ficar trazendo Marquiori. Todo o programa aqui, Marquiori, Marquiori. Marquiori é o caralho, porra. Marquiori é uma porra. Porra, Marquiori, Marquiori. Para que Marquiori aqui no programa? Já passou, bicho. Ele não é mais do ABC, não. É só provocação, claro. Se vocês querem me provocar, provoca. Aí eu vou ter a reação que eu sempre tenho. Porra! Sete horas e cinco...